trilheiro bom aquele de cg aquele que faz a metade da trilha tem que consertar a moto o pessoal tá fazendo teste aí para ver se a gasolina é boa como é que explica aí como é que funciona se fosse andar no álcool daí os caras deitados debaixo da moto eu acho rapaziada segundo ah fugiu as palavras na boca a segunda parte do trilhão bora se inscrever aí no canal deixar o dedão no like aí e compartilhar esse vídeo aí você passa demais esse vídeo Bora entrar para a trilha aí pessoal e aí Outra linha lisa 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 Vamos lá. 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 Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Essa já tá de boa Ziga Vem cá Amém O que é isso? BOLA! Ainda não ponhei o pé, né? Quero ver agora O que é que é? Estran comendo! Vai, vai, vai! Estran comendo! Estran comendo! Estran comendo! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.